Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Marginas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre a justiça ter suspendido os bloqueios de ações trabalhistas contra o Cruzeiro, viu? E o clube, ele tem parte do pedido atendido aí pra meio que centralizar todos os processos em um só juízo. Isso é muito bom, muito interessante mesmo pro clube continuar até trabalhando, existindo, né? Porque, se não me engano, o Cruzeiro já tinha até alguns milhões que estavam bloqueados na justiça do trabalho, né? Tipo, que tá nas contas do clube, mas tá bloqueado, não dá pra mexer, não dá pra pagar salário, né? Então, praticamente, todo o dinheiro que ele entrava era bloqueado. Aí, com essa vitória do Cruzeiro na justiça, ele conseguindo suspender os bloqueios, até os que estavam vigentes, acabando aí, meio que suspensos, pelo menos, não é que acabam, mas é que suspende aí por um tempo, até o Cruzeiro meio que vê o que vai fazer aqui pra frente, até o próprio Tribunal de Justiça, né? Mas agora, se for o mesmo rumo aí do Tribunal Civil, né? Eles devem aí dar um prazo pro Cruzeiro, né? Meio que firmar um contrato de pagamento. E o Cruzeiro, ele pediu aí uns 10 a 12 anos pra quitar isso aí, né? Que é outra coisa também da lei da SAF, né? Igual a gente tinha falado em outros vídeos sobre justiça, né? O Cruzeiro, ele se baseia também na lei da SAF, mais uma vez, pra fazer esse pedido aí, né? Lá no Tribunal Trabalhista. E ele conseguiu a suspensão. Então, isso é uma grande vitória pro clube, já que a gente tem mais de 200 ações tabalhistas, né? Então, a qualquer momento, pode acontecer uma nova ação ou, mano, só enrolar, né? Então, isso aí é uma coisa bem ruim e, é claro, agora, né? A gente vai conseguindo aí, né, colocar nos trilhos, né? É uma grande vitória do jurídico do Cruzeiro e parabéns pra todos os envolvidos ali. Mas antes da gente continuar aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e Esporte Clube, beleza? Então, assim, galera. Bora falar aí sobre o cabuloso, que teve parte do seu pedido atendido pra centralizar processos movidos por credores em um único juízo. E nesta quarta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho, que é o TRT de Minas, da terceira região, suspendeu o bloqueio imposto ao clube em ações já em fase de execução na justiça, né? Meio que assim, o cara ganhou, né? Isso, ah, pô, hora de cobrar, hora de pegar esse dinheiro. Então, vamos bloquear o dinheiro aqui nas contas, né? E essas paradas. E, galera, o pedido do Cruzeiro, ele foi feito em decorrência da nova lei da Sociedade Anônima do Futebol, que é a SAF, né? Que permite a reunião ali, né, de diversos processos judiciais em um só juízo, pra até ficar mais fácil o pagamento, né? Como está em fase de transformação em clube empresa, a direção certa, ela busca ganhar tempo com prazo maior pra quitar ali os débitos trabalhistas com funcionários, treinadores e jogadores que passaram pela Toca da Raposa 2, né? E no despacho aí desta quarta-feira, o desembargador José Murilo de Moraes, ele determinou que o Cruzeiro terá que apresentar a documentação em até 60 dias e, em caso de irregularidade, o processo será encaminhado ao tribunal pleno, que se manifestará de forma definitiva sobre o pedido das centralizações das execuções trabalhistas. E o Cruzeiro ainda solicitou também ampliação do prazo pra pagamento dos débitos em fase de execução. E, se atendido, o clube pode quitar as dívidas trabalhistas em ordem legal ou cronológica definidas ali pelo tribunal em até 10 anos, né? Então, o Cruzeiro vai ganhar um prazo maior, claro, se ele conseguir aí ter o pedido atendido, né? E vai ser muito bom ali pro clube até conseguir se organizar direito e virar SAF, né? Pra quem não tá muito ligado aí na SAF, galera, ela é meio que assim. Muita gente, eu vi até outros vídeos ali falando, pô, ninguém vai querer investir, mas tal, 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 né? E por mais, assim, que ninguém invista, já é uma vitória pro clube. Por mais que ele ali não seja empresa, não tenha um investidor, né? Claro que, pelo que parece aí, pelo que a gente vem acompanhando, já tem investidores interessados, igual falou lá o cara da XP. Tem muita gente querendo mesmo e quem que não vai querer também ganhar um clube de graça? O negócio é que a gente fala assim, por mais que tenha dívidas, o cara não vai ter que ficar batendo dívida, né? Então, por exemplo, o Cruzeiro se baseando nisso aí, né? Aí ele vai, né? A SAF é outro Cruzeiro, né? Beleza. Vamos supor que o Cruzeiro Futebol é a SAF, ela vai se separar do clube social. O clube social vai ficar aqui. Hoje é só esse, Cruzeiro Futebol, o clube social tá tudo aqui. Aí vai se separar, o futebol vai pra lá, o clube social vai ficar. As dívidas vão ficar no clube social, o futebol vai ter dívida nenhuma. E aí 20% da arrecadação do futebol vai pra pagar dívidas. Por isso que você consegue laudar de 10 a 12 anos de acordo com a própria lei. Porque, pô, 20% ali do lucro, 20% da receita do futebol vai pra dívida. Então, mano, eu tô meio que aqui. Eu tenho certeza que, por exemplo, vai ser pago. Então eu preciso de um prazo maior porque não vai ser diretão assim, tudo à vista. Até porque senão a lina seria morta e quem queria comprar um time pra ficar pagando dívida. Então, por exemplo, até o cara que vai ganhar o futebol, eu falo sempre ganhar o futebol porque ele vai ganhar o futebol de graça, ele vai ter que pôr 350 milhões ali no mínimo. Mas é pro time dele contratar jogador, pagar salário, isso ele já teria que fazer. A gente já vai em consideração, né? Eu acho que muita gente até não entende muito essa parte assim. Mas é mais ou menos dessa forma mesmo, viu? E aí a gente, claro, vai trabalhar os 20% ali. Como o clube social ainda vai ser dono, 51% das ações é metade junto com o investidor ali. E ele vai ganhar só 20% do dinheiro, né? Então, pô, já é uma coisa interessante também ali pro próprio investidor, pro Cruzeiro também, pra todo mundo, né? E o Cruzeiro, ele chegou nesse ponto, né? Por causa aí das gestões horrorosas, né? Mais de 200 ações trabalhistas quer dizer que você é um total incompetente na administração de um clube de futebol. O clube social, ele se mostrou um totalmente incompetente e despreparado pra administrar um clube de futebol. A maneira como eles conseguiram acabar com o Cruzeiro nos últimos anos é, mano, é significativa. É uma coisa que não existe, não tem nem lógica. As gestões de Uvante Pio Tavares, Wagner Piedi Sá, elas são horrorosas, né? E o Sérgio Santos Rodrigues, nessa parte que a gente fala muito de justiça, essas paradas de imposto e finança ali, eu até falo bem, mas no futebol também deixa muito a desejar, né? E os outros deixavam ali a desejar nas outras partes, no futebol era mais ou menos, né? Então, é uma coisa ali que a gente tem que sempre trabalhar com regularidade nos dois, né? Não dá pra você ficar deixando um de lado, porque o Cruzeiro é um clube de futebol e não é outra coisa. Então, pra você ter sucesso num clube de futebol, você tem que ter um sucesso esportivo, porque senão não vai ser valorizado nada no seu trabalho, né? Mas uma grande vitória, né? E, claro, dá uns parabéns pra galera aí, né? Do jurídico cruzeirense, beleza? Então, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!